Aqui é o Easy 751 do canal do Noob E olha aí cara, tô tentando capturar aí no celular da minha esposa um cofre Nossa Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ela não tem aplicativo lá pra fazer gravação de vídeo E é isso aí, catei um cofre cara, catei um cofre aqui, muito louco Que da hora Deixa eu ver, não deu pra ver o CP dele Olha lá, peguei o outro, segundo Pokémon que eu peguei hoje, hein pessoal O Coffin 10, CP 15 Ela tá no nível baixo ainda Ah, subiu pro nível 2, treinador nível 2 Ah, que da hora, mano Pokémon gol aqui no Brasil No meu eu não consegui capturar nenhum, cara, vai no dela, ó Olha lá, vamos lá Ginásio com Teta Cruel Pede pra que volte aí no nível 5 E... E é isso aí, capturamos um Coffin Vamos ver o que tem pra capturar aqui O Zubat E já tem uns 3 Pokémons Olha aí Charmander, Zubat e Coffin Desculpa aí a qualidade de imagem Mas aqui ela não tem nenhum aplicativo E do nada o bagulho piscou aqui Eu saí correndo Peguei meu celular Pra gravar E é isso aí, valeu Vamos nessa, galera Capturem aí os Pokémons Falou Abraço